Por favor, a nossa homenagem, tá? Mira esse coral maravilhoso. Muito obrigado. Eu não esperava. Pois o Senhor unipotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor unipotente reina Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Rei dos céus e grande Senhor, 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 rei dos céus e grande Rei dos reis, grande Senhor, rei dos reis e grande Senhor, e Ele vim para sempre, rei dos reis. Aleluia! 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 Bem, ficou aqui então o registro, mais uma vez, deste nosso grande amigo que se foi, este nosso companheiro, este grande talento que foi o Jessé. Descanse em paz, Jessé. Obrigado por você, um dia, ter existido. Obrigado. Obrigado.